Tá, esse jogo não faz sentido nenhum, na real, pra eu pensar, porque é um jogo de Natal, que lançou em janeiro, e que se chama 7 de setembro. Você terá que continuar meu jogo. Jogue comigo. Meu rosto tá em dia. Tá bom. Qual que é o jogo? De Playstation? Uma estrela. Peguei. Qual que é o jogo? Algumas horas antes. Vai chover em breve, precisamos ir para casa. Dilma. Caralho, tem uma estrela vermelha, o lugar se chama Dilma. Tenho que ir pra casa, que desenho é esse? É, filigar o isqueiro. Pra quê? Tô no Tarkov, mano, tô no Tarkov. Bom, os gráficos são bonitos, pelo menos. Mas acho que o Tarkov dá mais medo ainda. Ó, luz vermelha, que eu falei luz vermelha de medo, eu tô certo. Porra, é essa? Pra cima? Verifique as tarefas. Ania disse que me deixou uma surpresa perto da porta. Ania? Porra, tem tanto boneco bizarro, cara. Ah, surpresa! Essa provavelmente é a surpresa. Ania mais Dima. Ah, ela me deu o duende de presente. Por que que... Abre a porta direito, irmão. Quem que abre a porta assim, tá ligado? Quem que chega em casa e abre a porta fazendo suspense? Papai desligou a eletricidade do apartamento. Você precisa ligá-la. Caralho, papai. Aí você me fudeu. Pô, papai. Por que que você fez isso, papai? Foi só pra testar vocês, ver se vocês estavam prontos. Verifique o presente. Se assustaram, né? Ah, porra do duende, velho. Que bonitinho. Que boneca feia. Onde ela conseguiu isso? Vá para o seu quarto. Qual deles? Peguei meu quarto? Não. Meu quarto? Não. Peguei meu quarto? Não. Gente, qual que é o meu quarto? Você quer meu quarto? Bagunça do cacete, hein? Mamãe sempre sonhou em ensinar música, mas minha avó obrigou a ir para a faculdade de medicina. Papai comprou um piano para ela de aniversário. Mamãe ficou feliz. Ela não poderia vendê-lo junto com o apartamento. Onde que é o meu quarto? Nem fudendo, cara. Você falou do boneco feio, mas olha essa porra aqui desse boneco. Vou desmontar a mochila. Já se passaram três semanas desde que comecei uma nova escola. Agora estou na mesma turma com a Ania. Embora isso me agrade. Porra, essa é um vídeo no YouTube? Dima, estou tão feliz que você e eu estudamos na mesma escola e moramos um ao lado do outro. Tivemos um ótimo verão e eu não queria tanto me separar. Me ligue hoje às 22. Papai vai sair de casa a essa hora e posso conversar. Ania mais Dima. O que eu tenho que fazer mesmo? Caralho, a fiação está com defeito. A luz sempre cortada. Testei vocês de novo, hein? Tomaram susto? Vem fudendo. Testei vocês de novo. Tomaram susto? É. Veja a lista de tarefas de geladeira. Olha o seu boneco do demônio. É para cá a geladeira? Ah, o banheiro. Outro banheiro. Geladeira. Lista de tarefas. Cadê? Tarefas do papai. Endireitar o sofá, lave a louça, limpe a sala grande, limpe a cozinha. Ah, não. É que nem aquele outro jogo de faxina. Tá. Endireitar o sofá. Endireitar o sofá? Lavar a louça, limpar a sala grande, limpe a cozinha, retiro o lixo. Posso lavar a louça agora? Eu tenho que fazer nessa ordem? Ah, o boneco sumiu. Óbvio. Eu não vou me assustar. Tá ligado. Uau, endireitou o sofá, hein? Só pegou e... Foda-se. E a poltrona. Uau. Endireitou muito. Jogou o pano no chão e deixou. Que casa bagunçada. Lave os pratos. Nem fudendo. Esse boneco sim é bizarro. Ué? Meu elefantinho está aqui? Vou lavar a louça. Ah, pode crer. Limpa a sala de estar. Qual que é a sala de estar? Tá aqui, né? Eu sabia que isso ia acontecer. Era muito óbvio. Tá. É, com licença. Eu tenho que limpar aqui. Ah, lá. Ah, só. O que diabos há de errado com esse interruptor? Vou acender a luz. Nossa, e essa porta acabou de bater na minha frente. Nada suspeito. Hã. E aquele boneco que sumiu? Esquisito. E esse barulho de batida na porta? Hum. Tem algo de errado. Ah. Deve ser só o interruptor mesmo. O que eu faço? Ah, eu vou dar a volta. Parece normal. É minha mãe. Opa, gente. Tava só testando vocês aí. Vocês tavam ligados no susto. Limpe a sala de estar. Tô tentando. Mas tá meio complicado, né? Pegue uma vassoura. E aí? Peguei a vassoura. Limpe a cozinha. Vou aqui onde a moça tava. Resta jogar o lixo fora. Fazer eu mesmo, né? Onde que tá o lixo? Ah, você voltou. Vou jogar o lixo fora aqui, rapidão. Precisamos jogar essa boneca estúpida fora. Boa. Boa. Mandou bem. Pra que fazer esse suspense pra abrir a porta? Eu não entendo, cara. Vou jogar o lixo fora e voltar pra casa. Pô, eu tenho que jogar um Tarkovzinho, viu? Eu tô com vontade, ultimamente. De passar raiva. Bye, bye. Eu finalmente joguei fora essa boneca estúpida. Venha para casa. Oi, vó. Bom? Minha vó tá aqui também. Oi. Já tô subindo, viu? Você tá bonita hoje. Por que que a porta tá aberta, vó? Oi, vó. Encontro uma saída. É assustador. Porra, que tipo de falhas? Quem é essa mulher? Que tipo de falhas? Acho que tá em português, portugal. Vó, vó. Stop, vó. Ai, vó tá atrás de mim. Ai. Vó. Ai, vó. Não, vó. Não faz isso não, vó. Ai, vó. Vó, para. Para. Para, vó. Para. Eu não gosto disso. Vó. Bebe. O bebê tá chorando. O boneco, cara. E aí? Tem outro boneco? Olha pro teto. Como é que eu saio? Casar? Ah, aqui. Jogue comigo. Ah, que bom. Obrigado. Bem, foda-se. Eu estou indo pra casa. Tá bom mesmo. Eu corri o mais longe possível no lugar dele. Nossa. Ir para casa. Nossa, velho. Eu corria muito. Nossa. Depois disso aí. Eu... Nossa, eu sumia. Eu ia correndo. Não ia nem... Nem sei pra onde, mas eu ia correndo. Não ia nem trocar minha cueca, mano. Quer dizer, eu já tinha ido embora antes, né? Na real, pra eu pensar. Que porra! Atendo o telefone. Olá? Tima, pra onde você desapareceu? Você entrou em sua casa há três horas. Meu quarto dá para o pátio. E você tirando o lixo. Ah... Entrei na entrada e nosso vizinho do primeiro dado estava com a porta aberta. Decidi que algo havia acontecido e decidi verificar, mas não pensei que tivesse passado tanto tempo. De qual vizinha você está falando? Ela morreu no inverno passado. Quê? Tem certeza que é ela. Ania, onde você encontrou aquela boneca gnomo? E por que você me deu? Dima, você está bem? Eu não te dei alguma boneca gnomo. Então? Você deixou uma caixa junto à porta e um desenho. Dima, tem alguém aqui. O que é isso? Não! Ania, o que está acontecendo? O que você viu? Ania desligou. Saia de casa. Quantas facas escondi em três armários da cozinha? Não sei. Não sei. Parece uma... Ah, um monte. Conte até cinco e vá para a esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco. Oi! Oi, e aí? Qual que é a brincadeira? Cinco. Oi. Pode ser aqui? Tá bom. Ah, outro presente. Ah, olha. Para cremar, né? É uma senha. Errei. Qual que é a senha, moço? Quatro. Ah, quatro. Quatro está coisado. Aqui. Três. Cinco. Está faltando um bilhete. Ah, um número de faca? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três, meia, cinco, quatro? Por quê? Essa foi a ordem? Não ia fudendo. Estou tentando. Velha corna do caralho. Bate o sino. Oh, nada de correr aqui em casa não, hein? Porra é essa? Vai ficar correndo? Em algum lugar eu vi um pé de cabra na casa do papai. Ah, me fudendo. Pé de cabra. Encontra o pé de cabra. Não, entra aqui ainda. Não. Não fudendo. Não é. Não é. Não é. Ah, eu dei uma arrepiadinha. O barulho. Eu dei uma arrepiadinha. Ah, eu não gostei. Ai, que inferno. Encontra o pé de cabra. Não precisa saber onde está essa pôs de pé de cabra, mano. Não é fácil ver a cabra aqui em pé aqui. Aqui, achei. Ele é da puta. Encontre quatro brinquedos de Natal. Saia do apartamento. Ai. Ele escondeu a decoração da árvore de Natal. Ai, que safadinho. Ah, ótimo. Você precisa de um alicate de corte? Eu escondi no armário. Chato pra caralho esse boneco, velho. Puta que pariu. Resentível. Nossa, velho. Mas é tão barato esse susto, velho. Dá até raiva, mano. Na moral. Ah. Vamos lá, seu bonequinho zoeiro. Dá pra eu entrar? Não? Tá bom. Banheiro, né? Vai ter alguma coisa. Eu dei a descarga três... Ai! Eu ia falar. Se eu desce a descarga três vezes, aparecia a malha sangrenta, mano. Ah, precisou só de uma descarga mesmo. Ai, ai. Oh, esse jogo me acordou, velho. Ao contrário do outro que me deu mais sono, esse jogo aqui me acordou forte. Caralho, velho. É um atrás do outro, mano. Não para essa porra. Vai se fuder. Ai, velho. Esse jogo me acordou, mano. O que eu tenho que fazer? Quatro brinquedos e saí do apartamento, né? Mas não achei nenhum, porra. Ahn... É a estrela? Não. Ahn... Ligou a luz? Sei lá, né? Que eu encontro brinquedo, mano. Não sei. Tem um monte de presentes. Ah, tá de sacanagem. Amanhã, 7 de setembro, estamos de mudança. Dima precisa ir para a escola. E o carro do tio Vitya quebrou pouco antes de partir. Já estamos adiando tanto tempo. Agora precisamos pensar em quem pedir para nos ajudar. Espero que alguns dias você encontre alguém que possa pegar nossas coisas no antigo apartamento. Por enquanto, levaremos conosco as coisas mais necessárias. Me liga assim que você lê. Tá de sac... Mano, olha o tamanhozinho, cara. Eu tenho que... Eu tenho que clicar... Eu tenho que clicar... Eu tenho que clicar... Eu não consigo falar. Eu tenho que clicar só no negocinho, cara. Como é que eu vou saber? Ah, abriu aqui os LEDs. É óbvio que vai ter um susto aqui, né? É óbvio, né? Zero quebra de expectativa nesse susto. Não teve? Ah, oi! A gente voltou aqui! Jogue comigo. A estrela! Decore a árvore de Natal. Qual? É essa aqui? Eu tenho que voltar lá, tiozão? Tá. Ai, minha artrite, velho. Nossa! Minha osteoporose e tudo. A lombar, a vida... Ai, velho, filha da puta! Tô bem. Era só pra ver se o chat tava ligado. Oi, meu amor. Tá bom? Prasnei-se. Acorde. Chuta o cu de quem? Porra, que hora é isso? O que é que foi isso? Ela tá vendo que me play no YouTube, mano. Porra, eu adormeci? Tudo era tão real, mas eu não podia influenciar de forma alguma o que isso tava acontecendo. Ai, jebate! Esse apartamento tá me deixando louco. A boneca, ela ainda tá aqui. Eu preciso ligar pra Anja. Hã? Acaba assim? Cara, no fundo era tudo um ad pro canal desse russo, velho. Acredita nisso? Foi legalzinho. O jogo foi bem feitinho, vai. É um monte de jumpscare barato, assim. É. Mas ele construiu legal, assim, a tensão, eu acho. Foi legal. Acredita nisso. Eu acho que não tinha fails. Eu acho que já me fiz ó. Acredita nisso. Tchau.